Estresse Já tá na hora, eu vou embora Nossa história aconteceu muito antes da hora Já não há volta, baby me perdoa Tente entender o meu dado, por favor não chora Eu sei, que eu jurei ser teu rei Tu bem sabes que eu tentei, mas forcei Não sou eu, fracassei Eu não sei o que aconteceu Nosso amor morreu E eu não sei explicar Amor Amor Tente entender, culpado não és tu, sou eu Não te quero perder, mas pra mim o amor morreu Tente entender, culpado não és tu, sou eu Não te quero perder, mas pra mim o amor morreu Não quero dizer que não Que não me trouxeste felicidade Pelo contrário, foste uma beijos feliz O erro tá comigo Já não sei o que sinto Eu não tô bem Eu não sei o que se passou O love simplesmente desmoronou Eu tento consertá-lo Fixá-lo Outra vez no meu peito Não penses que eu não fiz por merecer Sabes muito bem que me entreguei E tudo de mim eu dei Mas baby eu falhei Felicidade quis pra nós dois Falhei e depois Ser real foi o que eu não fiz Te fazer feliz foi o que sempre quis Eu sei Que eu jurei ser o teu rei Tu bem sabes que eu tentei Mas forcei Não sou eu Fracassei Eu não sei O que aconteceu Nosso amor morreu E eu não sei explicar Why? Amor Amor Tenta entender Que o pardo não és tu sou eu Não te quero perder Mas pra mim o amor morreu Tenta entender Que o pardo não és tu sou eu Não te quero perder Mas pra mim o amor morreu Tenta entender Não, 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 não Não, não, não